Use sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Visualize um pilar de luz que a mana do céu passa por você e prossegue até o centro da terra. Visualize um pórtice em espiral de luz arco-íris que emana do seu coração. Visualize esse pórtice se expandindo por todo o mundo e despertando e chamando sua alma gêmea. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Visualize sua alma gêmea. Visualize sua alma gêmea sentada a dois metros à sua frente. Visualize sua alma gêmea como uma companheira ideal, com o máximo de detalhes possível, como o corpo físico, roupas, presença e o campo de energia. A CIDADE NO BRASIL 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 Abra-se a presença energética da sua alma gêmea. Abra-se a presença energética da sua alma gêmea. Abra-se a presença energética da sua alma gêmea com cordões etéricos de luz líquida. Visualize um fluxo de energia na cor violeta conectando você e sua alma gêmea nos chakras coronários fluindo em ambas as direções ao mesmo tempo. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras frontais fluindo em ambas as direções ao mesmo tempo. Abra-se a presença energética da sua alma gêmea. Nos chakras laringinhos fluindo em ambas as direções ao mesmo tempo. Abra-se a presença energética da sua alma gêmea. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea. Visualize um fluxo de energia na cor amarela conectando você e sua alma gêmea nos chakras do plexo solar fluindo em ambas as direções ao mesmo tempo. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras sexuais fluindo em ambas as direções ao mesmo tempo. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras básicos. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras. Visualize um fluxo de energia na cor púrpura conectando você e sua alma gêmea nos chakras. Amém. Amém. Agora, concentre-se em respirar junto com sua alma gêmea no chakra do coração. Visualize uma esfera de luz branca brilhante no meio, entre você e sua alma gêmea, no nível do chakra estrela da alma. Amém. 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 Em um beijo. Respire junto com ela. E à medida que você inspira. Aceite todos os anseios de sua alma gêmea em seu coração. E quando você esperar. Entregue todos os seus anseios para sua alma gêmea. Amém. 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 felicidade desta fusão. Esta felicidade é a única coisa que estará no mundo da unidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você quiser concluir a meditação, internalize esta fusão e imagine que isto está acontecendo dentro de você. Quando também encuramos essa energia em nossos corpos, estamos criando um ímã que chama nossa alma gêmea no mundo externo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL